Vamos lá Tá fria, Paulo? Paulo, tá fria? Tá fria? Viu? Tá bom andar? É maravilha, né? A natureza é... Deus é perfeito mesmo. Lindo demais. Tem tudo, cada um no seu ritmo, né? A pedra, a água, a areia, tudo aí bom. Quem vive aqui na Verde do Mar deve ter história. Tem, tem. Deve ter peixe que vem na mara, é assim que vem cair na praia. Tem. Até baleia tem que ter parado pra ver. Aí, a primeira é de rosca aí, fica baleia. Só não pode vir tubarão, né? O tubarão é só nós. Aí, Paulo, fala assim, ó. E aí, mano? E aí, mano? Um abraço pra vocês aí. E aí, a água gelou minha perna aqui. Um abraço pra galera de Piracicaba e São Paulo aí. É isso aí. Fala, é nóis. É nóis. Mano. Aí, viu? Eu vou mandar o... Vou mandar o casalzinho, né? Vou mandar uma mensagem pro povo lá aí. Deixa eu filmar o senhor, Paulo. Viu? É só se virar. Viu? O povo lá manda uma mensagem pra lá. Que legal, cara. Viu? Pate. Tá gravando? Tá. Pate, deixa eu entrar ali. Vou levantar as palmas. É isso aí, cara. É tudo legal. É lindo. É lindo. É lindo. Já tomei o meu aqui, ó. Boiou o saco. Viu, rapaz? Tá entrando lá. Você não quer entrar não, mano? Viu? Você não quer entrar um pouco? Ué? É, vem em cima da gente. É, vem de visitar, hein? É, vem de visitar. Opa, olha o sol, olha o sol, olha o sol lá, olha o sol, olha o sol, vai, viu, viu, mas aquela visão que nós tiramos lá de cima é outra coisa, né? Você pega o bitelão lá assim, olha. Ah, é bonito demais, cara, isso é uma coisa linda demais. Emocionante, né? Emocionante, isso aqui não tem, tem noção de emocionante. É o dia inteiro, né? A noite inteira, o ano inteiro assim, né? Graças a Deus, é a altura da monta lá, tu? Aí tá, olha. Rapaz, olha lá, deve ser da hora você estar ali, hein? Então, se pular em cima dela já é de trazer, hein? Olha, olha só que ela, ela quebrou, olha, é lá que ela tá boa, é lá que ela tá boa, ali dá pro surfista andar, ó. Hoje não pegamos nem um surfista ainda pra filmar, né? Rapaz, tá o cara falando que tem aqui, né? Olha, ele é pra colchona ali. Olha, o cara tem que parecer fogo, né? É, não tem que passar a mão lá, né? A gente tem que mostrar que a esculpa tá vermelha também, ó. Tem que ser gato, tá gravando, caramba. Viu? Aí o cara vai ter que fazer uma correção na coisa. Uma esculpa, né? Eu vou mandar, viu? Você vai lá e eu vou mandar o Nildo fazer uma edição, o Nildo sabe mexer. Vai montar um DVDzinho pra nós lá. Tá, tá, tá. Aí eu dou um conselho, entendeu? Aí eu taquei meu dedo aqui, cara. Ó, só de saber que tem um ser vivo aqui dentro, né? É, claro. Tem um animalzinho aí dentro, tá? Verdade. Viu? Olha lá os caras, olha lá os rapazes lá. Vou desligar um pouquinho pra nós não... Verdade, acho que é... Tchau.